O Retro TV Migrantes tem trazido muita emoção para as pessoas aqui em Teoflotone. São várias reportagens antigas recuperadas, reportagens feitas há mais de 20, 25, 30 anos atrás. E muitas dessas reportagens trazem personagens que já não estão mais entre nós. Como esse moço aqui, por exemplo, que é pai de duas queridas amigas, a Mila e a Florence. Uma foi colega de trabalho e a outra foi colega de escola. E assim, nós estamos realizando ainda a recuperação dessas fitas antigas, acervo pertencente aqui à TV Migrantes. Eu espero que vocês estejam acompanhando a nossa programação, principalmente nas redes sociais. Vamos ver a reportagem desse querido que já não está mais entre nós. Ele que atuou como taxista durante muitos anos aqui na nossa cidade e contou justamente uma situação que se passou com ele no exercício da profissão. Esse conhecimento, como é que está? Nesse momento, esse drama que o senhor passou e que o senhor foi muito inteligente, que Deus abençoou na hora. Agora eu já estou mais tranquilo, né? Porque já tem dois que já estão seguros. Vamos ver se o outro, que é o terceiro, se consegue capturar ele. E agora é só ter mais cuidado, né? Para quando chegar um indivíduo desse, a gente saber como é que conduz. O senhor tem já conhecimento que eles lá realmente confessaram que iriam matar o senhor, que iam levar o carro, levar dinheiro que o senhor tivesse? É, eles falaram lá com o judelegado que eles iam levar para um lugar deserto e abandonar e levar o carro para assaltar um posto em Piranga. Agora esse posto nós não sabemos qual que é, se é aqui na região ou se é na região deles, para o lado do Paraíso. Agora as pessoas perguntam como é que o Silvestre teve aquela coragem no momento de entrar ali na polícia civil, de sair gritando socorro, né? Mas isso aí foi quando ele foi falando que eu tinha que sair da cidade, isso aí já foi analisando como é que eu ia fazer, só que eu não ia sair daqui da cidade. Então se fosse do lado da polícia rodoviária, eu ia parar na polícia rodoviária, ou de um jeito ou de outro. Agora como ele mandou que eu fosse em sentido à Bahia, aí foi melhor para mim que eu tinha que, de qualquer jeito, pegar a pista lateral, que foi o que eu fiz força para ver se conseguia e como eu consegui. E dali é com muita velocidade para chegar até a porta da delegacia. É que fosse com baixa rotação, eles dominavam e não deixavam eu entrar. Mas como eu estava em velocidade, aí eu consegui chegar até a porta da delegacia. Na primeira entrevista o senhor me falou, já é que para morrer mesmo é melhor morrer aqui do que morrer lá. Lógico, exatamente. Morrer para ficar no mato sem a família saber aonde que, né, que se caso acontecesse de matar, ficar à procura. Todo mundo aqui desesperado, ali eu ia morrer na porta da delegacia que a família ia ficar sabendo imediato aonde que eu estava. Agora os taxistas aqui, os colegas, o que eles têm comentado com o senhor? Foi muita coragem, né, que eu tive, porque talvez tem uns colegas que não tinham essa coragem de chegar até a porta da delegacia, que talvez seguia direto com o bandido. Outros falaram que soltavam o cinto de segurança, você não podia dar nenhuma demonstração se ia saltar do carro, se ia entrar para algum lugar, você tinha deixado ele surpreso, igual eu fiz. Eles achavam que quando eu peguei a pista lateral, eu estava olhando para os caminhões que estavam lá na pista central. E eles achando que eu ia passando pela lateral para mim passar na frente dos carros, dos caminhões. Então foi a surpresa que eu fiz para eles. Foi imediato eu entrar rapidamente para a delegacia. Tá certo, então tá aí o seu ex-taxista, ele que passou uns momentos difíceis, mas foi habilidoso, teve muita coragem para fazer o que ele fez e que os outros taxistas fiquem de olhos abertos e vejam realmente quando aparecer aí alguma pessoa para pegar o táxi, para fazer a corrida, saber para onde vai, o local onde vai e ver se a pessoa é suspeita ou não. E aí E aí E aí